Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí. Jê Ruivo tá aí. Os tempos que mereço, humildade desde o berço, então preste atenção, mantém respeito. Não dou liberdade pra quem desconheço, minha arte no funk fez efeito. Os bico ficou, puta, eu fiz direito, caneta e papel, casal perfeito. E pelas meninas o pai foi eleito, sai da frente que eu tô a milhão. De pouco em pouco vou fazer milhão, foque objetivo na missão. Pra família vou dar uma condição, sempre foi o meu sonho desde a infância. Dá uma vida boa pra minha coroa e esse sonho vai se realizar. Prometo que vou te dar uma vida boa. O mundo não tá girando, eu tô acompanhando. Meus parceiros tá junto comigo, sorrimos e choramos nas dificuldades. Só eu sei quem são meus verdadeiros amigos, pois lá nas antigas ela nem me olhava. Emocionado nem falava comigo, mas o mundo dá voltas e nessas voltas. Vocês se perdem, eu vou ficando rico e hoje o pai tá bem. Se é bovinho, saia do meu pé de uma cota, me vi e nem compre, nem tava. E na quebrada hoje eu tô de santa fé, agora dá um salto, né? Pois é, pois é. E pras meninas que virava cara, hoje nós pega e fala pra meter o pé. Meu foco nunca foi ostentação. Eu prefiro mesmo passar visão, mas eu vi que conselho por meio do fã. Mas só me traz dinheiro, então tô firmão. Lutei pra conquistar, moneta na minha mão. Então quem é você pra querer criticar? Ou você faz por onde eu fui a mimitar? Mas saiba que com palavras vou te quebrar. Firmata, milhão, é papo de carrão. Cartão ilimitado, então vai segurando. Emoção não vem, fala de mim, porque eu consegui. E pra tu vou mandando, ô, 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 ô de novo o meu refrão. O tempo passa e as coisas só mudam. O tempo voa e eu voo também. Dá até gosto de pensar no futuro. Porque sei que o que me espera é um arém. Mulheres loucas, levei pra o capucô. Tô com os parceiros, juntamente com as neném. Rolê de naveira, claro, parando tudo. Nove em costa, que tem pra você também. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Eu mereço humildade desde o berço. Então preste atenção, mantém respeito. Não dou liberdade pra quem desconheço. Minha arte no funk fez efeitos. Bico ficou, puta, eu fiz direito.